Desce se souber Ah, vamos pro meu apelo Com uma resina pra ver o mar Onde quer conhecer Rola no vivo do P.H. Patinhas é o caralho mesmo Rocks, pode gostar de comigo Ah, vida tá demais Ai, nós pedi elas faz Ai, nota só em euro Mas as putas são rir LK da Escócia Já tô sem roupa na cama, bem louca Eu falo seu filho da puta vai Não para não Vai pose Vem pizer colocando em mim Vem pizer colocando em mim Uga Ela falou com vontade não Mas agora ela falou com vontade do caralho Trapa não sabe Trapa não sabe Trapa não sabe Trapa não sabe Oh, bebê É o bebê que tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Eu gosto de te ver sentando Eu gosto de me ver Me tô te ligando Eu gosto de te ver sentando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Eu gosto de te ver sentando Eu gosto de te ver sentando Eu gosto de te ver sentando É putaria no complexo Porque ela é louca e sempre perde mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor Depois a culpa é Esse papo de nome não dá Não dá Não dá Ah, 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 ah Porça pra quem precipita É ir de forçar Esse é o KS Sheik Esse é o KS Sheik Eu tô rei demais Eu tô rei demais Todas que falam que te conhecem É sentar por paz É sentar por paz Eu tô rei demais Eu tô rei demais Eu tô rei demais Esse é o KS Sheik 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 A rua na rua da água De bloco e de rádio Sem me avisar do nada Chegou com o KS Sheik Chegou com o KS Sheik Chegou com o KS Sheik Pediu pra ser mais Estava na boca A rua na rua da água De bloco e de rádio Ela tá com o bale terrível Caralho, ela tá de lança Vai no avião, joga na sereca Fica o seu que tem balança Eu tava no baile funk Quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade Fazer que ele me restou Venho me excitando Diretando por mim Me chocando Aí eu gemi pra ele assim Calma, Larissa O Manu de J.C.N. é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não faço Pega a pala Não tem que te machuca Do sofá da sala Te deixa mal louca Te deixa sonhada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que significa sem rosa Quando tem sompada DJ Pedrinho que represa Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu venço É que tem muita grana Me esperando Eu tenho, eu tenho que me decidir Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Esse é o de dedo Juntos nós somos os beckers Juntos nós somos os beckers